Pra ótica incrível! Viva suas conexões! Assine já pelo 0800-400-6007. Vem ser Brasil Net você também! RCFM 98,1 Há trinta e dois anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas 3524-1125. Farmácia São João. Há trinta e dois anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro 67. O Center Supermercados você já conhece pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. RC 6 e 29. 98,1 RCFM. Agora, na RC FM, RC Repórter. Oferecimento, Center Supermercados. Barato todo dia. De casa, agora aberto até as 19 horas. Se crede em investimentos, onde seu dinheiro rende mais. Pax Domini. Tranquilidade para você e sua família. Forte Brasil. Juntos somos mais fortes. Farmácia São João. Vivendo por você. Brasil Net. Conectando você às pessoas. Ser alheia calçados. Aqui o menor preço sempre. Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço. Há mais de 20 anos atendendo você. Está chegando a informação. No ar, RC Repórter. A verdade em primeiro lugar. No ar, RC Repórter. Está chegando a passar. Él Energicaします. Está chegando a passar. Está chegando a passar. Está chegando a assistir. Né e-mail. A CIDADE NO BRASIL Agora são seis horas trinta e um minuto, seis e trinta e um. Bom dia senhoras e senhores, manhã de quinta-feira, hoje dia três, três de março de dois mil e vinte e dois. Estamos no ar mais uma vez com a notícia, com a informação, nesse início de manhã de quinta-feira, esperando que você tenha um ótimo dia, que fique bem informado em nossa companhia aqui no ARC Repórter, nesta manhã gostosa de quinta-feira, já calor na cidade de Cordélio Procópio, muita notícia, muita informação que movimenta a cidade, a região, o estado, o Brasil e o mundo. E é claro, sempre no oferecimento de Tecasa, agora aberta até às sete da noite. Coproaço, há mais de vinte anos atendendo você. Tecasa, é, e também center supermercados que vende barato todo dia. Se crede investimentos onde seu dinheiro rende mais. Pax Domini, tranquilidade pra você e sua família. Forte Brasil, juntos somos mais fortes. Farmácia, é São João. Há trinta e dois anos vivendo por você. Brasil Net, conectando você às pessoas. Seralê Calçados, super promoção com até cinquenta por cento de desconto. São seis horas trinta e dois minutos e conosco com as imagens aqui que você nos vê e nos acompanha da SOS Alarmes Tecnologia em Segurança Patrimonial que você merece e precisa. Seis e trinta e três no ar RC Repórter. RC Repórter. Jornalismo Cidadão. A serviço do povo. Agora, no RC Repórter. Os destaques de hoje. Os destaques de hoje. Muito bem, vamos destacando os principais assuntos que movimentam esta quinta-feira no seu RC Repórter. Guerra, Rússia, Ucrânia, hoje. O que se sabe até agora? Um milhão de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da invasão Rússia. Rússia e Ucrânia dizem que segunda rodada de negociações acontece nesta quinta-feira. Palmeiras bate atlético e conquista a recopa. Quarto título da era Abel. Janela partidária abre hoje e deve turbinar bancada do PL do presidente Bolsonaro. Covid-19 Brasil ultrapassa seiscentas e cinquenta mil mortes. Média móvel cai para quinhentos e nove óbitos. Mega Sena pode pagar cinquenta e sete milhões de reais nesta quinta-feira. Seis horas e trinta e cinco minutos, essas e mais as notícias locais e regionais em destaques no seu RC Repórter. RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. O clima, a temperatura, a previsão do tempo no RC Repórter. O clima, a temperatura, 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 a Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quando surge o alviver de imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido e mostrar Que de fato é campeão Muito bem, tá aí a nossa homenagem ao Palmeiras Que venceu a Recopa, venceu ontem o Atlético Paranaense Por dois a zero E eu já tô ouvindo aqui um zum 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 Palmeiras bi na Libertadores Palmeiras campeão disso, campeão daquilo Campeão daquele outro Quarto título do Abel Ah lá, o Edivaldo já olhou pra mim Mas não tem mundial Mas tá aí, né? Parabéns ao Palmeiras Que bateu o Atlético Paranaense Conquistou a Recopa O quarto título da era Abel O técnico português Aliás, técnicos portugueses estão fazendo sucesso no Brasil Né, rapaz? Estão indo buscar técnico lá Importando técnicos portugueses Para dirigirem os times brasileiros aqui E já fazia mais de três meses Que o palmeirense não experimentava a sensação De comemorar um título Quarta conquista da era Abel Ferreira Inédita Recopa Sul-Americana Com o triunfo por dois a zero Sobre o Atlético Paranaense Vem para exterminar esse ínfimo jejum Você vê, né? Palmeirense já tava sentindo falta de título Três vezes, né, rapaz? Coisa aí, não tá brincadeira não, né? E mais uma vez Consagrar um grupo que tem Vencer com uma palavra de ordem Com o golo Zé Rafael aos quatro minutos Cobrando falta com perfeição O Palmeiras abriu o placar E encaminhou a conquista Aos quarenta e dois Danilo aproveitou o cruzamento por baixo Na medida de Atuesta Para dar números finais ao marcador O colombiano que havia acabado de entrar Roubou a bola no meio E foi até a linha de fundo na jogada Para um Allianz Parque Sem sua lotação máxima Devido aos protocolos relativos A Covid-19 O Alviverde fez uma exibição segura Que poderia ter terminado com um placar Muito mais largo Se não fossem precisões Nas horas de conclusão Agora, um jogo que foi transmitido Pela TV Conembol Quem assistiu? Só quem tem assinatura aí Nesses canais de assinatura E que paga o canal da Conembol A Vivo, a Claro, a Sky DirecTV Gol E por aí vai Então, muitos poucos brasileiros Puderam assistir Mais um título Do Palmeiras Ontem à noite Frente ao Atlético Paranaense Então, parabéns a todos os palmeirenses Por mais uma conquista Eu sei que, né É a primeira coisa que falam pra mim É, mas não tem Mundial, né Mas não tem Mundial O Darcy Jaci tá dizendo Vai para a mira O Rodrigo, bom dia Família R.C. Estamos juntos Som, Divaldo Mas desde quando que eu tô sem som? Alguém ouviu o hino do Palmeiras Que se não ouviu a gente toca de novo É todo mundo falando aqui, Divaldo Ficou mudo, sem áudio Na previsão do tempo Não foi agora não, Divaldo Já tá sem som, ó Meu pai do céu, hein Ele é corintiano, viu Ele é corintiano, só pode Não tem outras Tocou o hino do Palmeiras Você que tá nos assistindo Nos ouvindo aí Saiu o hino do Palmeiras aí Olha lá O pessoal tá falando Mudo de novo Voltou, sem som Mas hoje tá no samba do crioulo aí O Divaldo Imagem eu tô vendo Mas e o som? Ai, ai Eu só quero saber o seguinte Tocou o hino do Palmeiras? Olha lá O Valdo tá dizendo Toca o hino Não ouvimos Divaldo Toca o hino do Palmeiras De novo aí, Divaldo Eu tô achando que você tá fazendo Baianada aí Desculpa Desculpa que canta e viva por nós ao viver de reino que sabe ser brasileiro ostentando a... A Graziella tá dizendo, ó, infelizmente saiu indo o Palmeiras, né? Mas faz de conta que não saiu, né, Graziella? Aí a gente toca de novo, né? A Senna tá dizendo que ficou só a previsão do tempo, né? Isso é normal, viu, gente? É coisa, é muito botão, que vocês não imaginam aqui, então de vez em quando acontece, né? De vez em quando algum corintiano também boicota a gente aqui, né? Mas tá tudo certo. Bem, seis horas quarenta e cinco minutos, vamos a mais notícia, a mais informação. Ontem a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o seu boletim, não é? Depois de todo o feriado final de semana prolongado com o feriado de carnaval, finalmente ontem a Secretaria divulga o boletim com bons números, né? Ou seja, uma queda significativa lá do último boletim da semana passada para este boletim. São duzentos e dezoito casos ativos, quatrocentos e oitenta e um casos em monitoramento, temos cinco casos em investigação, né? Cinco casos em investigação e duas pessoas internadas na enfermaria. Os casos estão caindo, graças a Deus, caindo mesmo e a expectativa é aquilo que até que eu disse ontem, que cientistas, médicos e entidades esperam que a covid realmente bê um basta nesse ano de dois mil e vinte e dois e nós temos então duzentos e dezoito casos ativos. Nós já chegamos a quase mil e duzentos casos, gente. A coisa de um mês atrás, lembram? Não é? Quase mil casos acima do que nós estamos hoje e a tendência é de queda, mas, mas, ainda tem o feriado de carnaval, não é? Infelizmente as expectativas com feriado de carnaval, é, com feriado de uma forma em geral, não são boas, né? Ah, Mauri, mas todo mundo praticamente, quase todo mundo vacinado, não é? Ah, se a doença vir, se o vírus vier, vem com menos intensidade, graças a Deus e graças a ciência e graças ao SUS, não é? Que está fazendo o seu papel e diga-se de passagem muito bem obrigado, não é? Então vamos ficar na torcida pra que realmente esses números não aumentem agora com o passar dos dias, com reflexo ainda do feriado de carnaval, não é? Seis horas quarenta e sete minutos, seis e quarenta e sete, tem vacinação hoje? Sim, senhor! Hoje não tem a vacinação pediátrica, né? A vacina pediátrica, mas tem a vacinação normal para adolescentes com a primeira dose, com doze anos completos, com acompanhados do pai, dos pais ou responsável legal, hoje das nove às quatorze horas, no centro de eventos a pé, tá? Necessário carteira de vacinação, CPF ou RG e comprovante de endereço. Tem também a segunda dose da Pfizer, pra quem se vacinou até ou antes do dia dez de fevereiro, tem também a terceira dose eh para as pessoas acima de dezoito anos completos e doze a dezessete anos imunossuprimidos, não é a terceira dose? E tem que ter sido vacinado com a segunda dose até ou antes do dia três de novembro de dois mil e vinte e um. Então, hoje a terceira dose, pode voltar lá, Edvaldo, por favor, né? Então, a terceira dose hoje é acima de dezoito anos completos, não é? E também para imunossuprimidos de doze a dezessete anos, não é? E que tenham sido vacinados com uma segunda dose até o dia três de novembro de dois mil e vinte e um. Hoje também a pé no centro de eventos no mesmo horário das nove às quatorze horas e tem a quarta dose para imunossuprimidos agora assim, acima de dezoito anos completos e ter sido vacinado com a terceira dose até ou antes também do dia dois de novembro, tá? Também no centro de eventos a pé das nove às quatorze horas. É mesmo com o fim do carnaval continua em vigor o até o dia cinco de fevereiro de março, né? De março até sábado agora o decreto municipal que proíbe bailes de carnaval, festas, eventos, aglomeração, mas isso tudo pra nós é uma piada, né? Porque por mais que se esforce o nosso o o município, a prefeitura, a nossa secretaria de saúde, né? Eh em publicar o o decreto e tudo mais a gente sabe que as pessoas infelizmente não tão nem aí, né? Quem vai pra festa vai pra festa mesmo e não quer nem saber, não é verdade? Mas vamos nos cuidar, a gente torcer, né? Torcer realmente para que não tenhamos reflexos do carnaval que muita gente viajou, é claro, eu sempre disse aqui, né? Pode viajar, pode, pode ir pra praia, pode, pode ir pra 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 algum retiro, pode, mas desde que evite aglomeração e se cuide, não é? Agora tem gente que não tá nem aí, quer nem saber, não aí acaba contraindo, às vezes assintomático e acaba voltando pra cidade e passando pra muita gente. Graças a Deus, volto a repetir, eh pessoas já vacinadas com o segundo até terceira dose, não é? E ela vem de forma mais branda, não é? E vamos torcer pra que fique assim. O Paulo Rogério, bom dia família RC em Curitiba, ligados, estamos juntos, ô Paulão, valeu meu querido, um abraço pra você, tá? O Alessandro Alves tá dizendo aqui, Maurinho, você sabe que a maioria dos seus ouvintes são corintianos, né? Eu sei, tem corintiano, tem flamenguista, tem até atleticano, rapaz. Até São Paulino, né? O Cristian Batista aqui, ó, botafoguense, gremista, vascaíno ainda tem alguns outros aí, né? Mas é verdade, viu Alessandro? A maior torcida hoje é Flamengo, né? As maiores torcidas é o Flamengo e o Corinthians, né? Isso aí dá louco, senhor. As duas maiores do Brasil, é Flamengo e Corinthians. O Palmeiras não sei nem que posição que tá, não é? Mas eu sei que o Palmeiras pode ser poucos, mas porém sinceros, né? Não é? E não tem mundial, né? De lado, tá bom. Darcy Jacinto da Silva, bom dia, RC, estou assistindo, valeu, Darcy, Heitor Landigraf, já estamos aqui, já no frango assado, stop, com o café da manhã na BR-369. Rapaz, ficou bonito aquilo lá, hein? O frango assado, stop, porque quem vai daqui pra Londrina, lá no posto quinze, sabe onde era o posto quinze, porque o posto não tá funcionando, mas tão falando que breve vai estar funcionando, mas ali naquele local, completamente remodelado, ficou bonito, show de bola, hein? Parabéns aí ao Lucas, ao Fernando, ao Joaquim, ao Ronaldo, que tá lá cuidando lá também, né, Ronaldo? E também o nosso bom dia ao Heitor aí, já tem café da manhã aí, né? A BR-369, parabéns, viu gente? Pessoal empreendedor, bonito, show de bola. Carlos Basso, bom dia, hoje, direto de caçador em Santa Catarina, na escuta da líder, valeu Carlão, muito obrigado, viu? Paulo Rogério, aqui é Palmeiras, né Paulão? Bom dia pra você, é, outro palmeirense que tá lá em Curitiba, o Danilo Zancanella, Danilo é corintiano rosto, né? Tá pedindo pra tocar o hino do Chelsea? É, rapaz, né? Tu não brinca não, não brinca com o curitiano, né, Danilo? Andaléia Sousa, bom dia, Ana Brito, bom dia, meninos, uma abençoada quinta-feira pra nós, amém, Ana? É, a Selma tá dizendo que a previsão do tempo que ficou mudo, o resto tá tudo certo, viu, Edivaldo? Tá certo, o Rodrigo falou que o Edivaldo Alves não acordou ainda, rapaz, chega aqui quatro e meia da manhã, o Rodrigão, já chega ligado, antenado, né? Darcy Jacinto, bom dia, Darcy! A Graziele, né, que falou que infelizmente saiu o hino do Palmeiras, Rosiane tocou o hino do Palmeiras, o Walter, o Paraguai disse, não, não tocou, não, toca de novo, aí tocou de novo, né? Não tem problema, Rosiane Almeida, bom dia, bom dia Adão Elias aí no Japão, bom dia Alessandro Alves, eh, o pessoal da Lotérica, Cornélio, o Darcy vai Parmeira, o Valdivino Carvalho Júnior, mais uma vez, Rafael Novaes, bom dia, Palmeiras, bom dia, Rita Simões, são seis horas cinquenta e quatro minutos, o Marco Antônio Morador, nosso amigo lá da Arco, já tá conosco também, né, Marcão? Bom dia, viu? Uma quinta-feira abençoado a todos, amém, obrigado. Ô Daniel Assis, do Jornal Metrópole, bom dia, Roseli De Chico, olá, Mauri, bom dia a todos, mande um alô aqui para nós, no Vitor Dantas, a Roseli De Chico, a Mauri, a Marildo De Chico, e o nosso filho Felipe De Chico, a Mauri, o Amarildão, ex-policial, rodoviário, não é? Estadual, hoje está na defesa civil, não é? Está na defesa civil do município, não é, Marildo? Bom dia pra você, tá? Enquanto uns cantam musiquinha contra, nós cantamos é campeão, não é? Paulo César Goulart, o João Carlos dos Santos, vai Parmeira, Silvia Valdete, bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Olha, nós vamos mudar de assunto, mas daqui a pouco vai aparecer alguém aqui, ô Mauri, toca o Indo Palmeiras aí, né? Alguém que acorda mais tarde um pouco, né? Não vai tocar o Indo Palmeiras hoje? Mas parabéns aí aos torcedores do Palmeiras. Seis horas cinquenta e cinco minutos, seis e cinquenta e cinco, deixa eu falar da Tecasa, o atacado da construção que agora está aberto até às sete da noite para melhor lhe atender, para melhor oferecer produtos de qualidade com o menor preço sempre. O menor preço do Brasil está na Tecasa e a Tecasa, você já sabe, faz a promoção nesta semana de produtos top, só produtos campeões de venda em promoção e é claro com o menor preço do Brasil. Olha aí o cimento cimento Cauê por vinte e seis e noventa e nove o saco de cinquenta quilos, forro PVC seis milímetros por dezenove e noventa e nove o metro quadrado, massa corrida Londres Collor por vinte e oito e noventa barrica de vinte e cinco quilos, caixa d'água quinhentos litros apenas duzentos e trinta e nove e noventa, lâmpada de LED muito mais economia para você, nove watts só quatro e noventa e nove. Preços como como estes só a Tecasa tem, mas não perca tempo, porque a semana é curta, não é? Começou no meio da semana praticamente, então corre para a loja porque estes preços são válidos somente até sábado, dia cinco de março e pra sua maior comodidade a Tecasa fica aberta então das de segunda a sexta das sete até às sete horas da noite e no sábado até ao meio-dia. Tecasa na Getúlio Vargas dois dois cinco com fone WhatsApp três um três dois zero oitocentos três um três dois zero oitocentos. O Luiz Carlos Paulino lá em Curitiba, bom dia, continua não, né? Tendo mundial, continua não tendo mundial, né? Ô Luiz Carlos, já falei aqui, né? Primeira coisa que o o adversário do Palmeiras aí seja corintiano, qualquer coisa, a gente fala do título, eu falei, já tô ouvindo a vozinha lá, né? Da 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 torcida adversária, mas não tem mundial, né? A controvérsia, são seis e cinquenta e sete, seis horas cinquenta e sete minutos, ontem na sessão da Câmara de Vereadores de Cornelio Procópio, foi apresentada a denúncia por quebra de decoro parlamentar, né? Eh contra a vereadora Ana Paula. Então daqui a pouco a gente vai trazer aqui a vereadora que foi denunciado por quebra de decoro por uma assessora parlamentar, né? Que representou contra a vereadora Ana Paula, eh a Débora Recanelo, que ocupa cargo de comissão da Câmara, recentemente havia sido denunciada pela mesma vereadora e a denúncia foi protocolada e lida em plenário ontem. Já já a gente vai trazer aqui o Carlos Bonfim, que é o secretário da Câmara, fez a leitura, não é? Desta narrativa aí, né? Narrou esta denúncia e também vamos ouvir a vereadora Ana Paula, que rebateu a denúncia fazendo uso da tribuna e argumentando sobre a denúncia, não é? Então daqui a pouco a gente traz a sessão da Câmara, um trabalho de produção e edição do jornalista Paulo Bueno. Olha, homem foi preso em flagrante, após agredir ex-mulher e a ex-cunhada também. É brincadeira? Tem chamada da Daniane aí? Tem? Conta pra gente aí, Daniane, o que que vem por aí? Na noite de domingo, a polícia militar foi acionada, é, porque um homem, segundo informações, teria ido levar a sua filha até a casa da mãe da criança. O casal que está em processo de separação, acabaram discutindo, porque segundo a mãe da criança, ele estava com sinais de embriaguez. Além de agredir ela, ele ainda foi até a casa da vizinha, que é a sua irmã, e também acabou agredindo a socos e arranhões a irmã da ex-mulher, ou seja, agrediu a ex-mulher e a ex-cunhada. A situação foi registrada aqui em Cornélio Procópio, onde a polícia esteve no local e teve que usar força moderada pra tentar conter este agressor. Ele foi encaminhado posteriormente pra Santa Casa, já que na situação, ele acabou também se ferindo e lá, novamente, é, tentou agredir os policiais. Ele foi encaminhado pra delegacia, onde se encontra preso ainda. A situação acabou culminando num flagrante, já que a irmã da vítima, né, também foi vítima, apresentou um grave sinal no olho e também bastante sinais de arranhões provocados por ele. Você acompanha aqui no Jornalismo da RC o depoimento desta mulher que fala o que foi o casamento deste casal e a força que ela encontrou pra poder se separar dele. RC Repórter, as notícias policiais estão aqui. Muito bem, sete horas, é muito triste ver isso, né? Eu sempre falo aqui que a agressão é uma coisa muito ruim, é ruim de ver, né? As pessoas se agredindo, principalmente o homem que tem mais força física, agrediu uma mulher, né? E principalmente entre casais, a mulher já já tinha outras denúncias de agressão contra ela, né? Largou do cidadão e o cidadão ainda assim a agrediu. Ela ela conversou com a daniane ou o cristiano? Ah é? Vamos trazê-la então, vamos ouvir ela, ela não foi identificada, é claro, a gente não tem a intenção de expor a pessoa aqui, mas sim mostrar o fato que continua acontecendo na cidade de Cornélio Procópio. Daniane Souza, vai lá. Violência doméstica, infelizmente, é algo muito corriqueiro em Cornélio Procópio, mas não só aqui, no mundo inteiro, mas aqui na cidade aconteceu uma situação onde acabou mesmo entrando em vias de fato. Estou aqui com uma mulher que prefere não se identificar até pra não expor a vida dos filhos e expor a imagem das crianças, mas vai contar pra gente uma situação que ela passou nos últimos dias. Pode falar o que aconteceu. Então, Daniane, no domingo ele veio na parte da manhã pegar minha filha de cinco anos que eu tenho com ele, eu autorizei, aí a tarde ele chegou pra entregar a menina e estava totalmente embriagado, aí eu fui questionar ele, que eu falei que eu não ia deixar mais ele pegar, neném. Aí ele saiu do carro e já veio me agredindo. Aí ele foi, como eu moro de frente com a minha irmã, e aí ele foi lá xingando ela, aí ela veio questionar ele, por que que ele estava falando aquilo dela? Aí ele já desferiu um soco no olho dela. Tá certo. É a primeira vez que isso acontece? A violência dele, algo nesse sentido? Não, não, já tem três já, Maria da Pena, comigo. Vocês estão separados há quanto tempo? Três meses. Qual que é o motivo da separação de vocês? Por causa disso. Você acha que ele devia fazer um tratamento, algo nesse sentido? Sim. E como é que ficou a sua filha perante essa situação? Ah, ela ficou muito nervosa. Tá certo. Ele foi encaminhado pela polícia, ele resistiu a abordagem, como é que foi? Sim, sim, foi questionado à polícia. Olha, a gente vê que muitas mulheres não teve a coragem que você teve de separar e sair dessa situação. Quando você se separou, você se sentiu de certa forma aliviada? Com certeza. Tá certo. Algum recado pra deixar pras mulheres que estão nos acompanhando e muitas vezes passam por situações como você passou? Que não tenha medo, denuncio. Tá certo. Com a informação direta desta mãe, Daniane Souza para R.C. Repórter. Sete horas, três minutos, sete e três. A Daniane conversou também com o tenente Heitor da Polícia Militar, lá que prendeu esse homem em flagrante, após agredir a ex-mulher e a ex-cunhado. Vamos ouvir aí o tenente. Mais um caso de violência doméstica aqui em Cornelio Procopio, desta vez no Jardim Bela Vista. Eu estou aqui com o tenente Heitor que vai falar sobre esta ocorrência. Isso, essa ocorrência aí foi no domingo, né? Então a nossa equipe de rádio Patrulha foi solicitada por uma feminina aí de trinta e três anos, né? Essa mulher disse que estaria ocorrendo uma briga ali na residência ali no Bela Vista. A equipe chegou no local, se deparou ali com essa mulher aí com marcas no pescoço e embaixo do olho. O agressor não estava mais do local, né? E segundo essa vítima, houve um desentendimento entre esse agressor e a ex-esposa, né? E essa solicitante seria a irmã dela, né? Então a equipe deparou ali com as duas vítimas, existiam algumas lesões nas duas, né? E durante o patrulhamento esse indivíduo foi localizado ali nas proximidades. A equipe deu voz de abordagem pra ele, o indivíduo também não obedeceu a voz de abordagem, foi necessário utilizar a força, né? Por parte da equipe ali, as partes foram encaminhadas pra Santa Casa. Na Santa Casa esse indivíduo tentou agredir os policiais ali da rádio Patrulha também, teve que ser utilizada a força novamente e todas as partes aí foram encaminhadas pra delegacia e foi feito o flagrante desse agressor aí. Tá certo, além dele ter agredido aí a ex-cunhada, da esposa, ele também foi pra cima do policial. Nesse caso, a utilização de força no sentido de conter essa pessoa pra poder algemar, né? Isso, esse indivíduo tava visualmente alterado, né? Provavelmente fez o uso ali de bebida alcoólica, né? E realmente, ele foi, partiu pra cima dos policiais ali, desobedeceu, desacatou e foi necessário utilizar a força em vários momentos ali. Tá certo. Em casos de violência doméstica, a polícia é sempre acionada, né? E em todo caso a gente tem que realmente denunciar, vendo uma mulher, talvez sofrendo uma agressão, já tem que acionar a polícia, né? Exatamente, a gente tá entrando no mês de março, é importante, né? Fazer essa orientação pras mulheres, né? Essas ocorrências, elas costumam acontecer mais no final de semana, né? Nossa Rádio Patrila tá ativamente aí envolvida nessas questões aí. E não somente quando existe algum tipo de lesão física, né? É importante que as mulheres também façam o chamado quando são constrangidas ali, violência psicológica, ou algum tipo de constrangimento ali, importante que elas façam o assinamento da polícia militar. A gente sabe que em muitos casos a mulher prefere não representar, mas quando a polícia vê mesmo ela apanhando, daí não adianta não representar. Se viu a situação, o indivíduo pode ser preso, sim, flagrante, né? Exatamente. Se a equipe constatou que existe algum tipo de lesão ali aparente, né? É feito o flagrante ali pelo delegado. Tá certo, com a informação aqui direto é do batalhão de polícia militar, Daniane Souza, para a RC FM. RC Repórter, a verdade em primeiro lugar. Muito bem, sete horas, sete minutos. É sempre muito triste, né? A gente ouve histórias de agressão, né? De homens em cima de mulheres e o cidadão foi preso, enquadrado na lei Maria da Penha. Meu amigo Edivaldo Luiz, bom dia, Queen. Bom dia, Maurinho, bom dia especial aos nossos ouvintes. Vai puxar um tempinho de cadeia. Será que acontece na cabeça do cidadão? Perde o sentido? Não dá pra entender, Maurinho. Ciúme, o que será que provoca esse tipo de coisa, hein? Às vezes ciúmes. Um goró, cidadão tomou um goró demais. Bebe. Sacalata cheia. Perdeu o controle, aí bate a ciumeira, aí vai pra cima da mulher, acha que não tem lei e nesse caso aí. Ah, mas eu acho que o cidadão nessas horas nem lembra de lei de nada, rapaz, acho que perde o sentido, né? Vai lembrar no outro dia quando passou o efeito da cachaça. Ah, vai lembrar no mesmo dia, na hora que tiver atrás das grades, né? A lei, lei Maria da Penha, mas infelizmente, apesar da lei, da lei ter melhorado muito e dar consequências para o agressor, não é? Ainda muitas mulheres continuam sendo agredidas, infelizmente, não é? Sete horas, oito minutos, tem um recado aí da Forte Brasil, né, Queen? É isso mesmo, ó Maurinho, preste atenção, você que está aí nos ouvindo, é a Forte Brasil, montagens industriais, com mais de vinte anos no mercado, trabalhamos com fabricação e manutenção de equipamentos industriais, tanques, digestores, prensas e graxarias, fabricamos também carretas, reboques homologadas pelo Detran, serralheria em geral, se você está precisando de portões, de grades, estruturas metálicas e serviço de solda em geral, faça um orçamento sem compromisso nenhum, é só ligar no telefone nove 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 sete um oitenta zero oito, Forte Brasil na Avenida Marginal meia meia, telefone, repetindo o telefone para você gravar aí na cabeça, nove 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 sete um oitenta zero oito, saída para Leópolis, conjunto universitário Cornélio Procópio, Forte Brasil, juntos somos mais fortes, Amaury. Agora sete horas nove minutos. Metade do preço, toda coleção verão pela metade do preço, é cinquenta por cento de desconto, Boteiro, Ramarim e Via Marte cinquenta por cento, Dakota, Picadilha e Tanara cinquenta por cento, Via Uno, Mariota e Visano cinquenta por cento, BB Pink Cats e Kids cinquenta por cento, somente uma semana toda coleção verão pela metade do preço, toda loja em dez vezes no crediário cartões, será Lê aqui o menor preço sempre. Metade do CFM, muito mais rádio. Muito bem, sete horas dez minutos, que história é essa aí Marcio? Cinquenta por cento, metade do preço, mais uma da Sera Lê, né Marcio? Bom dia. É isso aí meu amigo Amaury, muito bom dia, você aqui de Cornélio Procópio, você de toda a nossa região aqui, você aí que está no seu carro, está na sua casa, está aí no seu celular aí, preste atenção, cinquenta por cento de desconto em todas as sandálias, tamancos e rasteirinhas, todos os modelos, Dakota, Ramarim, Via Marte, Picadilha, Usaflex, Kid, Clean, enfim. Boteiro, Tanara, Mariotta, Visano, as franquias também, tá? Também? É, Chutes, Capodarte, Luz da Lua, Arezzo, eu vim aqui especialmente pra falar isso, tá? No nosso texto, a gente tem que depois acertar aí, Amaury. Tem que acrescentar aqui. Faltou falar das franquias, tá? Chutes, Capodarte, Luz da Lua e Arezzo também, tá? Toda a coleção de verão. Verdade, Marcio. Cinquenta por cento de desconto, metade do preço. Cinquenta por cento. Se a sandália custava cem, vai pagar cinquentão. Não vou usar agora, mas vou comprar pra guardar, porque é baixo demais o preço, inclusive das franquias, aí é coisa de louco, hein, Márcio? Tem um detalhe especial aí, todo mundo já tá meio sabendo aí, o verão vai dar uma esticada, né? Vai, com certeza. O verãozão vai dar uma esticada, aí coleção de verão, não tem, não tem estação, você pode usar agora, pode usar daqui uns dias que vai tá um pouquinho mais frio também, a coleção de verão você usa em todo ano, com certeza, aproveita essa super promoção da Sera Lê Calçados, você vai pagar metade do preço, cinquenta por cento de desconto à vista, em todos os modelos de sandálias, tamancos e rasteninhas. Meu pai do céu, fazendo uma promoção dessa, ainda ajuda na passagem de quem vem de fora, ou Márcio? Isso aí já é, já é, já é. Isso é normal, né? Sucesso já é na Sera Lê Calçados. Isso é normal, né? Natural na Sera Lê. Isso aí o pessoal tenta, mas não consegue fazer, só a Sera Lê Calçados faz isso pra você, ajuda você com a passagem e também aí com a despesa com combustível. Então, você que tá me ouvindo, tá me assistindo aí também, preste atenção, cinquenta por cento de desconto. Quem chegar a primeira, com certeza, vai escolher as melhores sandálias, vai escolher primeiro os melhores produtos. Passe na loja, eu tenho certeza que você vai se surpreender. Modelos sensacionais, sandálias de salto alto, salto baixo, anabela, qualquer modelo de sandália, tamanca e racerinha, inclusive também, ô Maurício, na linha infantil. Também. Na linha infantil. Volta às aulas aí. Qualquer modelo da linha legal? Tem sandálias da pegada. Você que gosta de sandália bacana, aquela sandália com amortecedor, com conforto, que custa duzentos reais, vai pagar apenas cem reais, meu amigo. Agora, Márcio, na na propaganda ali no VT que a gente rodou, fala que toda loja em dez vezes no crediário ou nos cartões, Márcio? Toda loja, o restante da loja, você quer comprar aquele tênis bacana, volta às aulas? Pode pagar em dez vezes. Vai pagar em dez vezes. Tem aquele tênis legal, tem aquele aquele sapato bacana, aquele sapatênis que também está em promoção, tem vários sapatênis em oferta ainda por cinquenta e nove e noventa. Temos também promoção de tênis olímpicos. Ah, é. Tênis olímpicos por apenas cento e quarenta e nove e noventa. Vários modelos também por apenas cento e quarenta e nove e noventa. Qualquer modelo desses tênis parcelado também em até dez vezes no crediário no cartão. Agora eu vi ali também só uma semana essa promoção, Márcio. Até sabadão. Até sábado agora. Até sábado agora. Não tem nenhuma semana, né? Semana mais curta, né? Teve o feriado aí. Então, até este sábado, essa promoção vai bombar na Seralé Calçados. Você é meu convidado especial, toda toda sua família, você que é da região, nós ajudamos com a sua passagem e despesa com combustível e você de Corneia Procópio passa na Seralé Calçados. Aproveite essa mega liquidação, essa super promoção de tamanco, sandálias e rasteirinho. E sábado agora fica aberto até a uma da tarde, Márcio? Sábado agora e até às cinco. Até às cinco, é o primeiro sábado mês, né? Então, dá pra aproveitar até às cinco da tarde na Seralé nesse sábado. Dá pra aproveitar, mas não perca seu tempo, passe, vá rapidinho, vá hoje ainda na Seralé Calçados que você com certeza vai se surpreender com muita oferta e muita promoção. Cinquenta por cento de desconto em todos os tamancos, sandálias e rasteirinhas e os tênis também em promoção pra você aproveitar aí o volta às aulas. Ah, e também as mochilas, Amauri. Opa! Tem também as mochilas em promoção. Trinta por cento de desconto em toda a coleção de mochilas. Quanto? Trinta por cento. Trinta por cento. E tem mochila lá, hein, Márcio? Tem cada mochila ali, chegou da Olímpico, chegou da Nike, chegou da Adidas, então você que não comprou aquela mochila ou foi com a mochila velha e a mochila já rasgou, meu amigo, que foi meu caso, preste atenção, passe na Seralé Calçados, você vai ganhar trinta por cento de desconto, fechou? Olha que pra aguentar a garotada aí tem a mochila não é fácil não. Você pega a mochila assim, Amauri, da criançada, antigamente era só um caderninho, né? É. Caderninho se lembra da positiva, lembra da positiva assim? Verdade. Aquela fininha, né? Põe ela debaixo do braço e ia pra escola. Hoje, claro, não aguenta, é muito pesado. Aquela bolsinha de se segurar embaixo do braço, assim. É, isso mesmo. O zíper em cima, né? Ia com pouca coisa pra escola porque os cadernos ficavam tudo na escola, né? Isso, é. Já deu isso, né? E hoje não, hoje a criançada tem material pra levar, tem lancheira pra levar, tem muita informação, né? Tem muita coisa e a mochila é muito mais apropriada, né? Com certeza. E vários modelos então, na Seralê Calçados com trinta por cento de desconto na Seralê, que é a loja mais fácil de achar em Cornelio Procopio, né, Marcelo? Exatamente, meu amigo Amauri, é ali no alto da quinta de novembro, ali em frente o coreto do calçadão. Valeu, Marcelo. Todo mundo já sabe e conhece. Quer economia, quer preço baixo, quer pagar barato de verdade? Seralê Calçados. Vai lá, chora lá com Marcio, que olha, preço, tenho certeza que você vai. Aquela chorada especial. Especial, né? E o Marcio fica com dó, se compadece de você, vai te dar um super desconto. Eu gosto de vender, meu amigo. É isso aí. Quem não gosta, né, Marcio? Forte abraço. Por isso que a Seralê é o sucesso que é, né, Marcio? Com certeza, graças a Deus e os nossos clientes, nossos amigos, nossos colaboradores também lá que fazem a diferença ali na Seralê. Obrigado, Marcio. Um abraço, viu? Até às cinco nesse sábado, hein, gente? Sete horas, dezesseis minutos agora. Metade do preço, toda coleção verão pela metade do preço. É cinquenta por cento de desconto. Boteiro, Ramarim e Via Marte, cinquenta por cento. Da Cota, Picadilha e Tanara, cinquenta por cento. Via Uno, Mariotta e Visano, cinquenta por cento. Bibi Pink Cats e Kids, cinquenta por cento. Somente uma semana, toda coleção verão pela metade do preço. Toda loja em dez vezes no crediário cartões. Será a Seralê aqui o menor preço sempre. A qualidade de um bom café a gente conhece pelo sabor. E é por isso muita gente só toma café Procopense. Sabor engorpado, aroma puro, uma qualidade que não tem igual. Beba você também, café Procopense. Esse é nosso. Você ouve em todo lugar. RCFM. Sai da frente. A promoção show de prêmios Cicred continua. São mais de um milhão de reais em prêmios para você e você pode ser o próximo a sair buzinando por aí com uma moto zero quilômetro. O sorteio das trinta e duas motos, uma por agência, está chegando. Utilize o Cicred e garanta suas chances de começar o ano com tudo. E você ainda concorre a uma caminhonete Hilux e uma Fiat Toro no final da promoção. Participe. Saiba mais na sua agência Cicred ou pelo WhatsApp cinquenta e um três três cinco oito quatro sete sete zero. Saiba mais em Cicred ponto com ponto BR barra promoções. Forte Brasil montagens industriais mais de vinte anos no mercado. Trabalhamos com fabricação e manutenção de equipamentos industriais, tanques, digestores, prensas e graxarias. Fabricamos carretas, reboques, homologadas pelo DETRAN. Serralheria em geral, portões, grades, estruturas metálicas e serviço de solda em geral. Forte Brasil, Avenida Marginal sessenta e seis, fone quarenta e três, nove, noventa e nove, setenta e um, oitenta zero oito. Saída para Leópolis, conjunto universitário, Cornélio Procópio, Paraná. RCFM A conexão que aproxima, você merece. É incrível assim como você. Vem ser Brasil Net. Brasil Net é um profetor do coração. Tem a melhor experiência em navegação. Brasil Net é muito mais conexão. Só aqui você tem super vantagens. A melhor experiência em navegação com ultra velocidade e fibra ótica incrível. Viva as suas conexões. Assine já pelo zero oitocentos quatrocentos seis mil e sete. Vem ser Brasil Net você também. Há trinta e dois anos, a Farmácia São João está à sua disposição. Com medicamentos de referência ou genéricos. Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar. Além disso, a Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais. Além de farmacêuticos qualificados, a São João tem laboratório próprio de manipulação. É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João. Diz que entregas três cinco dois quatro onze vinte e cinco. Farmácia São João. Há trinta e dois anos vivendo por você. Na Marechal Deodoro sessenta e sete. RCFM. O Center Supermercados você já conhece. Pela qualidade e pelos menores preços de toda a cidade. Nas terças e quartas, hortifruti. Nas sextas e sábados, é a carne que tem preço especial com a máxima qualidade. Sem falar que você pode aproveitar os produtos fresquinhos da panificadora do Center. Tá vendo só? Todos os dias, o Center tem algo especial pra você. Center Supermercados. No Bela Vista, em frente ao Tiro de Guerra. E na Vila Independência, na Tiradentes. Center Supermercados. Barato todo dia. Você que é aposentado, pensionista do INSS, funcionário público municipal, estadual e federal e está precisando de dinheiro, Celso Crede tem a solução. Dinheiro rápido e fácil na sua mão. Há treze anos resolvendo o seu problema financeiro. E atenção, contratos novos, além de refinanciar ou transferir sua dívida de outro empréstimo. Fazemos a antecipação do saque aniversário do FGTS. Celso Crede, na Rua Chieta, 581, Fone 3524 1221 e 3524 1019. Rua Chieta, 5924 1221 e 3524 1221. Agora, na RCFM, RC Repórter Oferecimento, Center Supermercados Barato todo dia De casa, agora aberto até as 19 horas Se crede em investimentos, onde seu dinheiro rende mais Fax Domini, tranquilidade para você e sua família Forte Brasil, juntos somos mais fortes Farmácia São João, vivendo por você Brasil Net, conectando você às pessoas Seralê Calçados, aqui o menor preço sempre Pensou em ferro e aço? Pensou Copro Aço Há mais de 20 anos atendendo você RC Repórter, a verdade em primeiro lugar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito bem, agora 7 horas 23 minutos 7 e 23 de volta ao RC Repórter A edição desta quinta-feira, dia 3 de março de 2022 Olha, assessora parlamentar representou contra a vereadora Ana Paula Por quebra de decoro parlamentar Trata-se da advogada, assessora Débora Recanelo Amaral Que ocupa cargo de comissão da Câmara de Vereadores E que recentemente havia sido denunciada pela Pela mesma vereadora, a vereadora Ana Paula Por não estar trabalhando, por ter faltado ao serviço Por não ter justificativa, enfim A denúncia foi feita E até nós trouxemos o promotor aqui na semana passada Que não foi feita uma denúncia formal por parte Da vereadora ao Ministério Público Mas em contrapartida, a Débora Recanelo Que teria em suas mãos, ou tem em suas mãos Todos os atestados médicos Teria apresentado ao próprio Ministério Público Esses atestados médicos Sentindo-se prejudicada A Débora entrou então com esta representação Contra a vereadora Ana Paula E essa representação foi lida ontem No plenário da Câmara Na sessão da Câmara Essa denúncia foi protocolada E lida então em plenário Vamos acompanhar o que fala então A denúncia da assessora Débora Recanelo Amaral Acompanhe Débora Fernanda Recanelo Amaral Chefe do Administrativo Desta Câmara de Vereadores Cargo em comissão Veio diante de Vossa Excelência Com base no artigo 17 Da Resolução 5-2003 De 30 de agosto de 2003 A qual dispõe o Código de Ética e Decoro Parlamentar Da Câmara Municipal de Cornélio Procópio E o artigo 51 caput Parágrafo único Artigo 52 Artigo 53 Do regimento desta Câmara Apresentar Representação por quebra de decoro parlamentar Em face da vereadora Ana Paula Ferreira Chudizic Pela prática de atos incompatíveis com o exercício Do mandato parlamentar Requece que a presente representação Seja encaminhada ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar Desta Casa Na data do dia 18 de fevereiro A representada fazendo uso da palavra livre Espetaculosa ao trazer os louros e vantagens Sobre fatos inverídicos e caluniosos Proferiu palavras desmerecedoras Mesmo que sem citar o meu nome Reprisou por diversas vezes Que havia reiterado Um memorando ao Ministério Público Terceira Promotoria Doutor Eriton Que minha pessoa Estava prejudicando os demais servidores De receber Que neste memorando Sua determinação É que eu não deveria receber o salário Do mês de fevereiro Pois não tinha trabalhado um dia sequer Neste Como for indevido Também ter recebido o salário de janeiro Pelo mesmo Motivo Se não só De difamação majorada Mas também de denúncia caluniosa A representada Ao valer-se de tais argumentos Imputou o fato a mim Na forma direta e indireta aos demais Tendo esse fato Pelo que se infere A capacidade para macular a reputação E o bom senso Superante a coletividade De minha pessoa Bem como dos restantes Contudo tal manifestação Feita na data do dia 18 de fevereiro Para sua infelicidade Configurou crime Ante a legislação penal brasileira Pois em outras palavras A representada acusou A representante de ser Uma servidora fantasma E que não deveria receber O seu salário O mais grave É a denunciação caluniosa Prevista no artigo 339 Também no código penal E ainda a representada Quebrou seu decoro Enquanto parlamentar Infringindo o regimento interno Desta casa de leis Não é possível Que um representante Da câmara legislativa Use do seu direito constitucional Inviolável De manifestação Para acusar Levinamente Uma servidora Mesmo que comissionada E demais De forma indireta Principalmente Incultando O fato Sabidamente falso Diante do flagrante Abuso de prerrogativa Parlamentar Se faz necessário A intervenção Desta casa Para que Casse o mandado Da idil representada As ações Da vereadora Ana Paula Revelam Uma clara fonte Ao comportamento Compatível Com o decoro Parlamentar É importante Mencionar Que a representada Vem proferindo Tais shows Espetáculos Desmerecendo Seus colegas De casa Se colocando Na posição De mulher Frágil Entre aspas E que já Enfrentaria Tais situações Somente Para ganhar Público E se tornar Notável Cada vez mais Aferindo assim Uma já possível Reeleição E ser repórter A verdade Em primeiro lugar Em sete horas Trinta minutos Sete e trinta A vereadora Ana Paula Nós ouvimos a denúncia Que foi lida Em plenário Pelo secretário da Câmara Vereador Carlos Bonfim E a Ana Paula Fez o uso Da tribuna E argumentou Sobre a denúncia E falou Do papel Do vereador Que é Fiscalizar Tá no ponto Edivaldo Vamos ouvir a Ana Paula Acompanhe Eu cresci ouvindo A frase Palavra dada É palavra cumprida Eu vou contar Uma historinha Bem rapidinho Meu pai Certa vez Ouviu Agora vocês Metem o pé Na bunda Do fulano Porque ele não presta Pelo que ele respondeu Se os amigos Não vão manter A palavra Com o fulano O problema é de vocês Eu vou manter Se decepcionou Com o mesmo Porém manteve a palavra Caros pares Porque eu contei isso Faço os fatos Ocorridos Recentemente Eu não retiro Nada Do que eu fiz Até pelo motivo Que tenho recebido Muitas mensagens De amigos E pessoas ligadas A grupos Da sociedade Civil Organizada Sempre me Parabenizando E incentivando O meu trabalho De humilde Vereadora Nesta casa Manifesto Estes Que agradeço De coração E afirmo A todos Que o mesmo Me incentiva E me faz crescer E garanto Que enquanto estiver No cargo No cargo Vou honrar O mesmo Como fiz Até o momento As pessoas Que votaram Em mim Tenho certeza Que esperavam Atitudes E posturas Da minha parte Na nobre missão De fiscalizar O emprego Do dinheiro Público E legislar E legislar Em produtos Mais necessitados Aliás Os eleitores Dos senhores Com certeza Esperam Postura idêntica De cada um Dos senhores E eu tenho certeza Caso surjam Indícios De irregularidade No gasto De dinheiro Do povo Vossas excelências Agirão Todos Do mesmo Modo Em que eu agi E agirei Quantas vezes Fatos idênticos Chegarem ao meu Conhecimento Não estou Preocupada Com o que Certas pessoas Acham de mim E sim Com as atitudes E ações Das mesmas Principalmente Se for prejudicial A população Precopense No momento Em que me for Proibido De fiscalizar E legislar Nessa casa Do povo Eu pego Meu boné E vou embora Para casa Até porque Eu nunca fui E nunca serei Mais uma Então Espero que a representação Não seja admitida Até mesmo porque Eu não expus ninguém Eu sei que a mesa Vai nomear o relator E eu peço que este Tenha plena consciência Uma vez que Dependendo de atitudes Tomadas Irá coibir Os demais pares A fazerem Outras denúncias As quais A nossa ocupação Hoje Nos dá O direito E até mesmo O dever Em fazer BBC Repórter A verdade Em primeiro lugar Em sete horas Trinta e três minutos Se foi designado Um relator Também Para esta denúncia Apresentada Pela assessora Débora Recanelo O vereador João Carlos O vereador Joãozinho de Congonhas Foi designado Então como relator Ele vai apurar Os fatos Vai levantar A denúncia Tópico por tópico Vai ver As defesas De ambas As partes E aí Vai emitir Um relatório E em cima Desse relatório É que a Câmara Vai decidir Se vai Para a sessão De julgamento Ou não A cassação Ou a Concordar Com a quebra De decoro Parlamentar Da vereadora Ana Paula Ana Paula Teria dito Na semana Passada Que quando nós Conversamos Que ela teria Apresentado Uma denúncia Ao Ministério Público Mas a denúncia Me parece que Foi só verbal Não foi uma denúncia Oficial Formal Formal Formalizada Junto ao Ministério Público Agora É assim Que funciona O vereador Ela entende Que ela tem A função De fiscalizar E é essa A função Do vereador Mesmo E não é só Os atos Do Executivo Mas também As gestões As administrações Seja do Poder Legislativo Do Executivo Como também Do Legislativo Não é? Agora O que vem Pela frente Só após O relatório Do vereador João O Joãozinho Lá de Congonhas Vamos saber O que ele vai Pôr nesse Relatório O que ele vai Levantar Se realmente Procede a denúncia De quebra de decoro Se proceder Ele vai colocar Isso no relatório E aí a coisa Vai ter que andar Se não proceder A história Morre Para aí Agora Na semana passada Quando eu Ouvi aqui O promotor O promotor Disse Olha Nós recebemos Documentos Inclusive Da assessora Denunciada Com atestados Médicos Foi tudo Apresentado Ao ministério Público Laudos Inclusive Agora Não deixa De ter razão A vereadora Ana Paula Diz que A função Do vereador É fiscalizar E apresentar Denúncia Quando Há elementos Para isso Há Provas Para se apresentar Denúncia E para denunciar Alguém A Ana Paula Até na semana Passada Diz que Eu não citei Ninguém Foi citado Ao ministério Público Mas Não cita Numa entrevista De rádio Mas cita Por exemplo Ao ministério Público O ministério Público Já estava Sabendo disso Não é Não tornei Pública Mas a denúncia Aconteceu Formalmente Pela informação Que a gente tem Ao ministério Público Não teria Acontecido Essa denúncia Teria sido Verbal Que o ministério Público Também aceita E acata Como disse O próprio Doutor Elton Aqui Nessa semana Em outro caso Envolvendo também A Câmara de Vereadores Cornelio Procopio De uma empresa Que prestou Um serviço De manutenção A Câmara Que supostamente Teria Superfaturado O trabalho Que ela realizou Lá Uma denúncia Verbal Que se transformou Depois Numa denúncia Formal Para a verificação Do próprio Ministério Público Bem Vamos aguardar Vamos acompanhar Eu acho que a gente Tem que esperar Agora É o relatório Que vem por aí Do vereador João Carlos Vamos esperar Você foi bem cirúrgico No seu comentário Amaury É claro Vai ter que analisar Todos os pontos Porque de um lado A gente sabe Que a Ana Paula Como vereadora Ela tem essa Prerrogativa De fiscalizar Tanto o executivo Como também o legislativo Tá Perfeito Mas nós temos Também por um lado Essa questão Se a funcionária Se a assessora Estava trabalhando Se a assessora Apresentou os documentos Apresentou os atestados Tem uma outra linha Para ser analisada também Mas vamos esperar Para ver o que acontece Através desse relatório Que com certeza Não vai demorar Para ser apresentado Aí pelo vereador Joãozinho Muito bem Sete e trinta e oito Márcio José Bom dia O Marcinho Lá do espetinho Ali da rua Santa Catarina No pátio do lavador Valeu Marcinho Nenzinha Bom dia Mauri Edivaldo Camila Isso é política Mauri Pois é né Política local Acontece essas coisas Eu acho Volto a repetir Vereador Tem que fiscalizar Tem Tem que apresentar denúncia Tem Com provas E tudo mais E as pessoas Se defendem também Como entende Que deve se defender Como é o caso aí Paulo Luana Bom dia Renata Milanês Bom dia Cristiane da Silva Precisamos de pessoas Como Ana Paula Como vereadora Rosângela Veneran Da Silva Bom dia A Cristiane falando Bom dia Ana Paula está certa Tem que denunciar mesmo Marco Antônio de Oliveira Bom dia Mauri Câmara Sendo a Câmara Que triste o desgaste De todos os vereadores O que se esconde Não sei Não posso dizer Que tenha algo A se esconder Não é Marco Temos que aguardar Aí o relatório É o processo Todo Até para que a gente Possa Se pronunciar Aqui Tecer algum comentário Construir algum comentário Em cima disso Mas com fatos Com fatos É só na Suposição Ou na hipótese Não dá Morato Bom dia Dilson Batista Bom dia Juliana Maraquias Bom dia Celso Pires William Sogueiro Bom dia William O Valdir Luiz Lucas Também conosco A Denilza Florencio Bom dia Denilza Bom dia Mais uma vez Luiz Carlos Paulino Está dizendo aqui Irresponsável Está falando de quem Aqui Luiz Carlos Paulino Bom dia Maurinho Queen O Aparecido Maria Toda a família Lá na Vila Moreira Bom dia Cristina Lopes Juarina Corsini De Santo Antônio da Platina Otavino Dutra Soares Bom dia Dá-lhe Verdão Dá-lhe Verdão Está vindo Ângela Maria Roseli Ferreira Bom dia Estou em Santa Catarina Ô Roseli Muito obrigado Bom dia Para você Solange Bertolotto Bom dia O Luiz Carlos Está falando Bom dia E continua Não tendo Mundial Palmeiras Continua Você está rindo Porque você é Corintiano Continua Você está rindo Porque você é Corintiano Sete horas Quarenta e um Minutos Sete e quarenta e um Conosco A partir de hoje Aqui Uma das empresas Mais sólidas Da cidade Cordelho Procop Da região norte Do estado do Paraná Eu estou dando Aqui boas-vindas A Coproaço Olha que legal Pensou o ferro e aço Pensou o Coproaço Há mais de vinte anos Em Cordelho Procop Atendendo toda a região norte Do estado do estado do Paraná Com a melhor entrega Com o melhor atendimento Com o melhor preço e qualidade Nos seus produtos A Coproaço tem uma equipe especializada Para oferecer a você O que há de melhor E olha Não é só ferro e aço A Coproaço tem uma loja completa De ferramentas e acessórios Para serralheria Você que é serralheiro Sabe da comodidade Que tem de ter a Coproaço Aqui em Cordelho Procop Não é verdade? Não precisa buscar aço fora Porque a Coproaço Está aqui para atender Ao serralheiro também Com o menor preço Da cidade De toda a região norte Do estado do Paraná Pode procurar Onde você quiser Pode fazer o orçamento Que você quiser Porque a Coproaço Cobre São mais de 20 anos Participando do progresso Da cidade Da região norte Do estado do Paraná Cobrindo qualquer Orçamento Comprovado Da concorrência Para toda a região norte Do estado do Paraná E olha A partir da próxima semana Nas compras Acima de 100 reais Vão concorrer Ao sorteio De uma máquina Inversora Para a solda Da Boxer Olha aí Você que é serralheiro Você que trabalha com isso Sabe do que eu estou falando aqui Uma máquina inversora Para a solda Boxer Uma das melhores do mercado Você vai concorrer a ela também Na Coproaço Que vende no varejo Com preço de atacado A Coproaço Fica aberta De segunda a sexta-feira Das 8h às 17h30 E das 12h às 30h Tem atendimento interno somente E no sábado Até ao meio-dia Pensou em ferro e aço? Pensou Coproaço São 7h43min Intervalo, Cristian Rapidinho Para o intervalo Já já tem mais matérias Dentro do RC Repórter Sete e quarenta e três Segura aí A gente já volta Oricar Chevrolet A sua concessionária Chevrolet Para Cornélio e região A melhor avaliação No seu seminovo Parcelas que cabem No seu bolso Planos especiais Com taxa zero Os modelos mais desejados Do Brasil Tecnologia de ponta Motor turbo E Wi-Fi nativo Descontos especiais Para CNPJ Produtor rural E PCD Oricar A sua concessionária Chevrolet Na Avenida Taqueu Atomia Seiscentos e quatorze Próximo ao Pontilhão Fone Três, cinco, dois, quatro Dezesseis, dezesseis Cornélio Procópio Paraná Quem procura, encontra Na Oricar Chevrolet WM Moto Peças Oficina Multimarcas Peças, serviços e acessórios Temos oficina especializada Com profissionais treinados E qualificados E todos os serviços Para sua moto Qualidade e preço baixo São garantidos Conheça a nossa oficina Guincho Resgate Leva e Traz Você só precisa ligar Para nós Que vamos imediatamente Até você Watts Nove Oito oito dois oito Zero um dois oito WM Moto Peças Avenida quinze de novembro Mil duzentos e dezesseis Cornélio A Seralê A Seralê traz novidade Para você Chama no ato Seralê Zero oitocentos Quatrocentos Zero zero quatro quatro É isso Agora você conta Com um canal de atendimento Exclusivo Pelo WhatsApp Pode aproveitar Todas as nossas promoções Na palma de sua mão Basta chamar no ato Zero oitocentos Quatrocentos Zero zero quatro quatro E aproveitar Todas as nossas Melhores promoções E lançamentos Não perca tempo Chama no ato Zero oitocentos Quatrocentos Zero zero quatro quatro Será Lê aqui o melhor preço Sempre RCFM Que a arte final decorações Trabalha com cortinas Papéis de paredes Almofadas E tudo para decorar Sua casa Você já sabia O que você não sabia Mecânicos Mecânicos altamente especializados Peças genuínas E o menor preço De toda a região norte E na Promotos Você faz a revisão Da sua motocicleta E paguem até seis vezes Sem juros Nos cartões Promotos Avenida quinze de novembro Trezentos Fone Três cinco Dois quatro Vinte e quarenta Cornélio Procópio Paraná MCFM Dois mil e vinte e dois Começou com tudo Muitas energias positivas E um show de prêmios Do Cicred para você A promoção com mais de um milhão De reais em prêmios Continua E a etapa do sorteio Das motos Está chegando São trinta e duas motos Uma por cidade Em toda a região É moto pra você E até para o seu amigo Da cidade vizinha Não vai ficar de fora, né? Visite as agências do Cicred E saiba como participar E aumentar suas chances De ganhar Ser Cicred Rende um mundo melhor E um show de prêmios Para você Saiba mais em Cicred.com.br Barra promoções Forte Brasil Montagens industriais Mais de vinte anos No mercado Trabalhamos com Fabricação e manutenção De equipamentos industriais Tanques, digestores Prensas e graxarias Fabricamos carretas Reboques Homologadas pelo Detran Serralheria em geral Portões, grades Estruturas metálicas E serviço de soldo em geral Forte Brasil Avenida Marginal Sessenta e seis Fone quarenta e três Nove noventa e nove Setenta e um Oitenta zero oito Saída para Leópolis Conjunto Universitário Cornélio Procópio Paraná A conexão que aproxima Você merece É incrível assim como você Vem ser Brasil Net Só aqui você tem super vantagens A melhor experiência em navegação Com ultra velocidade fibra ótica incrível Viva suas conexões Assine já pelo zero oitocentos Quatrocentos seis mil e sete Vem ser Brasil Net Você também Há trinta e dois anos A Farmácia São João está à sua disposição Com medicamentos de referência ou genéricos Uma completa perfumaria com uma linha de cosméticos que você vai gostar Além disso A Farmácia São João também atende com venda de suplementos e muito mais Além de farmacêuticos qualificados A São João tem laboratório próprio de manipulação É de comodidade que você precisa? Chame a Farmácia São João Diz que entregas Três cinco dois quatro onze vinte e cinco Farmácia São João Há trinta e dois anos vivendo por você Na Marechal Deodoro sessenta e sete RCFM O Restaurante Center oferece para você Um buffet completo com os mais deliciosos e saborosos pratos Feito com exclusividade Pratos típicos Mais de dez tipos de saladas E ao final de sua refeição Você ainda saboreia uma deliciosa sobremesa por conta da casa Além disso O Restaurante Center oferece a mais deliciosa Marmitex De segunda a sábado Feitas com carinho e muito capricho É muito sabor e qualidade Seu almoço é no Restaurante Center Center Supermercados Barato todo dia A água parada só é boa para o Aedes aegypti Elimine focos de dengue O mosquito também é transmissor de outras doenças Como a febre amarela, chikungunya e zika Vamos evitar a sua proliferação Mantenha o seu quintal limpo E sempre verifique lugares que podem acumular água Onde tem água parada Pode ter criadouro do Aedes Cornélio contra a dengue Uma campanha da Prefeitura de Cornélio Procópio RC Repórter A verdade em primeiro lugar 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 Muito bem, sete horas cinquenta e um minutos de volta ao RC Repórter pela sua RC FM nessa manhã de quinta-feira, três de março de dois mil e vinte e dois. Olha a quadra de esportes do Jardim Bandeirantes, aquela ali ao lado do cemitério em Cornelio Procópio ela sofreu uma remodelação passou, né? Sofreu não porque não é sofrimento, né? Passou por uma remodelação por parte da Prefeitura, da Fundação de Esportes A Doniane esteve lá? Não, é da Nájula Ah, é da Nájula, da Nájula da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Tem a Doniane antes, a chamada matéria Traz a Doniane aí, vai lá Muitos questionam a falta de iluminação em praças e quadras públicas de Cornelio Procópio Mas a exemplo desta aqui no Jardim Bandeirantes onde foi feito um boletim de ocorrência a Prefeitura tem trabalhado em relação a isso Segundo o boletim aqui emitido pela Polícia Civil aqui de Cornelio Procópio a iluminação aqui da quadra recém arrumada foi toda furtada um prejuízo de mais de mil reais para os cofres públicos aqui do município de Cornelio Procópio agora a Prefeitura refaz o trabalho e espera que atos como esse não volte a repetir então pra você que está nos acompanhando e que vê pessoas furtando fios ou qualquer objeto de prédios e praças públicas aqui de Cornelio Procópio que ligue pra polícia porque furtar é um crime e furtar de prédios e praças públicas é um crime ainda maior porque realmente aflige ainda mais toda uma comunidade com informação direta aqui da quadra do Jardim Bandeirantes Daniane Souza para a RCFM Muitos questionam a falta de iluminação 7h53, por que a Daniane falou de furtos de fios de copo? Porque essa quadra já teve fiação furtada várias vezes várias vezes, é uma quadra aberta e furtadores de fio está cheio por aí infelizmente, de cobre ainda agora me parece que colocaram outro tipo de fio se não me engano, de alumínio que não tem quase valor como fio mas a Prefeitura nem bem acabou a reforma foram lá e furtaram os fios de cobre de novo teve que refazer mas vou dizer uma coisa ficou show de bola ficou bonita a quadra a iluminação à noite de LED show de bola ontem teve jogo lá estava lotada a quadra o Christian o Christian falou a Maurício fiquei impressionado todo mundo usando máscara a grande maioria estava usando máscara e o prefeito Amin e o Valdir da FECOP falaram sobre esta quadra que foi remodelada pelo município vamos ouvir prefeito Amin fazendo uma visita em loco aqui na quadra que foi totalmente reestruturada no Jardim Bandeirantes prefeito como que está sendo ver o resultado desse trabalho uma alegria muito grande porque esse aqui é um dos pontos importantes da cidade de Cornelio Procópio aqui nós temos vários bairros que se socorrem desta quadra esportiva é o caso do Jardim Bandeirantes é o caso da Vila Nova é o caso do Nova Esperança do próprio Jardim Primavera e da Vila Operária ou seja muitos bairros vão poder se utilizar dessa estrutura para a prática esportiva então eu fico muito feliz quero parabenizar aqui a nossa equipe da FECOP através do Valdir e toda a sua equipe aliás a equipe da FECOP que está bastante unida agora eu fico muito feliz com isso trabalhando com bastante harmonia e quero parabenizar ao vereador Rafael Ranucci que trabalhou muito para que isto aqui se concretizasse não apenas aqui nesta quadra mas em outras quadras que o trabalho não para o trabalho vai continuar em todos os bairros de Cornelio Procop nosso objetivo é deixar todas as quadras do município em condições da prática esportiva tão boa para que as pessoas tenham melhor saúde essa reestruturação foi necessária devido a atos de vandalismo né prefeito que é nesse momento importante fazer um apelo para que toda a comunidade cuide e preserve o trabalho que é realizado pela prefeitura sem dúvida até porque a quadra não é minha né nem do Valdir e nem do Rafael a quadra é da população então a população precisa nos ajudar cuidando zelando para que eles tenham sempre um local bastante adequado e com todas essas melhorias aí com iluminação ótima que está sendo colocada aqui a quadra todinha pintada a parte de ferragem toda restaurada o Valdir já me colocou que o próximo passo agora antes da entrega oficial da quadra ainda será a fixação nas traves daquele arco que dará suporte às redes para que as pessoas possam ter então uma quadra completa à sua disposição então fico muito feliz trabalho muito bonito a quadra para quem está vendo aqui ficou linda né podem aproveitar a gente só pede à população que nos ajude cuidando para que não haja mais atos de vandalismo prejudicando aquilo que é da população detalhe que a iluminação da quadra agora já está toda em LED é verdade trabalho muito bem feito quero comentar o Ferreirinho aqui também com a sua equipe que está trabalhando aqui ao Luizinho enfim a toda a equipe da FECOP está ali participando junto conosco e eu fico muito feliz está ali junto com a gente o Rogerinho está o João e está o Cristiano todos eles estão aqui junto com a gente participando deste momento com certeza eles estão felizes porque são da área eles conhecem bastante desse tema e eles ficam felizes quando a gente consegue recuperar um espaço público o prefeito que faz essa visita em loco aqui na quadra do Jardim Bandeirantes para atender a comunidade vem acompanhado do Waldir que é o presidente da Fundação de Esportes Waldir fala pra gente como está sendo o resultado desse trabalho olha primeiro de tudo eu preciso agradecer o pedido que o Rafael me fez porque foi motivado pelo pedido que o Rafael me fez no dia da presença do governador Ratinho Júnior Rafael estava juntamente com o deputado Romanelli e com o secretário Sandro Alex e me realizou o pedido desta revitalização para este espaço esportivo que as pessoas estavam cobrando dele e naquela oportunidade eu disse pra ele que a gente iria tentar fazer o melhor e o melhor está aqui o resultado está aqui eu acho que está muito bonito e atendendo o pedido então especialmente do Rafael está aqui a quadra fica aberta para a população fazer o uso precisa fazer o agendamento como que vai funcionar o funcionamento oficialmente desse espaço ela sempre teve os portões abertos não tem controle o pessoal chega aqui eles se organizam e jogam a única coisa que a gente pede para a população encarecidamente é que nos ajude a cuidar de um patrimônio que é deles porque aqui a gente já está fazendo o segundo investimento entendeu poderemos estar investindo em outro bairro e a gente está fazendo aqui então as pessoas que vêm aqui façam uso disso aqui brincam participem faça tudo que é possível aqui mas ajude a preservar porque é o mais importante a preservação para que todos façam um bom uso desse espaço na fundação de esportes no cronograma que vocês estão seguindo quais são os próximos passos do trabalho Valdir além aqui da quadra que está sendo finalizada hoje veja bem na sexta-feira que no dia que o Darcipiana esteve o Rafael conversou comigo no centro cultural e aí a gente fez um cronograma ali a próxima quadra que nós vamos entrar agora com reforma de banheiro tal telhado parte de hidráulica energia tudo é a Vila América saindo do Vila América a gente vai para o Primavera depois do Primavera nós vamos para o Figueira e União então já temos um cronograma aí de quadros os moradores lá da Vila América já podem aguardar a chegada da prefeitura para realizar trabalhos naquela quadra ali de todo aquele bairro possivelmente amanhã a gente já está lá com a equipe lá já ali na Vila América para fazer o início dos primeiros trabalhos necessários ali R.C. Repórter A Verdade em Primeiro Lugar Muito bem sete horas cinquenta e nove minutos sete e cinquenta e nove tá aí ficou bonita parabéns a população tem que aproveitar e acima de tudo a população tem que cuidar não é o que é importante o Emerson Peret tá dizendo aqui a Mauri bom dia podia construir uma quadra dessa aqui no universitário tem bastante espaço ali do lado da pracinha ali já falaram que ia sair tanta coisa naquele lugar ali né vereador Badarol prometeu tanta coisa ali não é seria um bom lugar mesmo né Emerson Sandra Silva bom dia o meu amigo Luiz do Minimercado Santa Terezinha bom dia Edson Navarro Cris Martires o Alex Goto Adriano bom dia Alex Guilherme Henrique Gugu bom dia Gugu Parmeira é campeão é isso aí o Luiz Carlos tá dizendo aqui que agora há pouco eu li o recado dele tava escrito irresponsável ele tá dizendo irresponsável é o cara que bateu na ex certo né é isso aí mesmo Reginaldo Pomini bom dia Mauri e Quinn aparecido de aparecida de abril ou aparecida bom dia apareceu aparecida aqui bom dia Maria Helena Galdino Camila Jones ó Camila bom dia Ana Maria Landigraf são oito horas um minuto nós estamos chegando ao final do RC Repórter mas eu quero aqui com tristeza registrar o óbito que aconteceu do senhor Milton Giacomini Milton Giacomini olha não faz o que um mês atrás mais ou menos eu disse aqui que eu queria mandar um abraço pra uma pessoa que acordava cedo e nos ouvia todas as manhãs que era o seu Milton Giacomini o Giacomini da oficina não é eu disse aqui eu cresci ali na rua Itoshi Miyamoto a oficina dele era na Alberto Carazay sou amigo do Miltinho do Coelho dos filhos não é e hoje eu recebo essa triste notícia do falecimento do seu Milton não é que nasceu em mil novecentos e vinte e nove e veio a falecer hoje dia três de março de dois mil e vinte e dois é transmitir aqui aos familiares o nosso profundo pesar pela perda pela dor pela separação e que Deus possa estar confortando a todos aí nesse momento de perda e dor não é lamento mesmo não é a gente que conheceu o senhor Giacomini não é uma pessoa simples uma pessoa muito transparente muito competente no ofício que ele era profissional como mecânico não é e a gente só tem a lamentar oito horas dois minutos nós voltamos amanhã sexta-feira às seis e trinta aqui no seu RC Repórter a você um bom dia forte abraço e até amanhã acabou o gás peça na Águia Gás há mais de 12 anos no mercado com os melhores produtos na Águia Gás você encontra galões de água bebidas em geral carvão gelo chope Panamex gás de cozinha muito mais Águia Gás venha nos fazer uma visita na rua Carlos Gomes 356 ou ligue agora 35230031 JB Refrigeração e Climatização